No vídeo de hoje, iremos apresentar um componente muito importante do transformador de potência, que é o comutador sobre carga, em inglês, Onload Tap Changer, mais conhecido pela sigla OLTC. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PESIMUL. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da comprove. Muito bem, vamos começar! Como seu nome sugere, um OLTC permite a comutação de derivação, denominada de TAP. Com isso, ocorre a regulação da tensão sem a interrupção da corrente de carga. Este exemplo reproduz um sistema de distribuição onde uma linha de transmissão de 30 km de comprimento alimenta uma carga RL através de um transformador OLTC com relação nominal de 120 para 25 KV e potência de 47 MVA. Para cadastro da linha de transmissão deste caso, defina a entrada de dados por matrizes de sequência. E como iremos utilizar os dados através dos parâmetros concentrados, não nos preocuparemos com o comprimento da linha. Defina o modelo como RL e utilize os dados de sequência positiva e zero de resistência e indutância da linha. O transformador é alimentado por um sistema equivalente com uma potência de curto de 1000 MVA e uma relação X sobre R de 10. A carga RL consome uma potência ativa de 40 MW e 12 MVA de potência reativa. A compensação reativa do sistema é realizada através de um banco de capacitores de potência de 20 MVA, conectado em paralelo com as cargas do sistema de distribuição. O transformador regulador é composto por, além dos enrolamentos primário e secundário, um enrolamento de TAP que é conectado em série com o enrolamento primário e dividido em 8 partes, sendo ΔV por divisão de 0,01875PU. São inclusos no transformador de regulação as características de tempos, de seleção e transição, além das resistências de transferência entre posições de TAPs. O controle do posicionamento do TAP, neste exemplo, é feito pelo regulador interno do transformador, que recebe uma medição de tensão e compara com o valor de referência parametrizado pelo usuário. O objetivo da regulação no sistema mostrado é manter a tensão do enrolamento secundário em 1,04PU. A fim de comprovar a eficiência do transformador regulador, submetemos o sistema a um afundamento de tensão para 0,95PU, no instante de tempo de 2 segundos. Para isso, utilizamos uma fonte STEP, controlando a magnitude da tensão do sistema equivalente conectada ao primário do transformador. Posteriormente, o sistema sofre uma repentina elevação da tensão para 1,05PU, no instante de 7 segundos. O objetivo é visualizar a variação de posicionamento do comutador de TAP, de forma a manter a tensão no secundário do transformador em 1,04PU. Foi inserido o medidor RMS trifásico para as tensões do lado secundário, a fim de fornecer a tensão para o regulador. Como a entrada do regulador deve ser em PU, foi inserido um ganho de 1 sobre 25KV. É importante ressaltar que foi adicionado também um bloco de condição inicial. Foi definido o valor de referência de 1,04PU por um tempo de 20 milissegundos, para evitar operações indevidas do comutador no início da simulação, uma vez que os blocos RMS demoram pelo menos um ciclo para alcançarem o valor real. Na Runtime, são disponibilizados os sinais de medição interna do transformador e a tensão medida durante a simulação. Simule para analisar os resultados. Configuramos os gráficos para visualizar tensão e corrente tanto no primário quanto no secundário do transformador, o posicionamento do TAP e a tensão medida na carga. Conforme prevíamos, durante o primeiro evento de subtenção, o comutador de TAP trabalha no sentido de aumentar a tensão no secundário, visando manter o valor de referência, neste caso 1,04PU. O comutador de TAP volta a trabalhar após o tempo de 7 segundos, quando ocorre o evento de sobretensão, subindo as posições para diminuir a tensão no secundário. Fica como sugestão a realização do controle de comutação dos TAPs externamente. O sistema modelado neste vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte no grupo Transformadores. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Faça o download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.